Eu sempre começo falando do cenário, mas eu sempre já preciso fazer aquele gancho dizendo que mesmo estando bem, estando hoje em queda, e nós tivemos uma queda considerável, Nézio, nos últimos 60 dias e agora nos últimos 30 dias com queda e estabilizando numa faixa tranquila, que a nossa equipe consegue trabalhar mais tranquilamente também, a nossa média móvel caiu consideravelmente nos últimos 14 dias, nós ainda, mesmo tendo caído já 87% em relação à nossa pior semana epidemiológica, que foram 153 casos numa semana e na semana passada nós tivemos somente 20 casos, então nós tivemos essa queda de 87%, nos últimos 14 dias ainda nós caímos 34%, e isso, o nosso quantitativo de óbitos também em queda, nós caímos 84% em relação ao mês de junho. Então nós estamos num cenário tranquilo, num cenário estabilizado, porém não podemos de maneira alguma afrouxar nos cuidados nesse momento. Sabemos também que um dos grandes passos é o avanço da vacinação, estamos aqui também semanalmente passando para a nossa população, a faixa etária, o quantitativo de vacinação que nós estamos tendo, a importância da vacinação da segunda dose, mas nós precisamos continuar nos cuidando. Já quero aqui mais uma vez agradecer sempre a toda a nossa população itaipuense, a todos os empresários que estão conosco nessa luta também, mas nós não podemos de maneira alguma descuidar, principalmente agora com os novos riscos, as novas variantes que estão ocorrendo.